A partir de agora, mais um programa exclusivo de Nossa TV. Olá pessoal, essa é mais uma edição do programa No Bambu, né mister? Sim, No Bambu. Bambu? Isso, Bambu. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, sabia? O que? Vamos falar de guitarras fantásticas. Opa, aí sim, rock and roll puro, hein? Ó, uma metralhadora. Essa é a guitarra iraquiana. Porra! Ó, essa é paz e amor. Quem toca uma guitarra dessa? Imagina. É um apaixonado? Deve ser. Ó, corpos. Ó, corpinho, tio. Que bom, hein? Olha isso, parece uma nave espacial essa. Pô, gente, parece um pacão. Ó, guitarra ao contrário. É, só que eu acredito. Duas ao contrário. Que show, hein? Olha, é. É, like cigarette. É, ao contrário. Detralhadora. Detralhadora. Ah, super capa. Ó, olha. É, aí muda tudo. Opa. Vai trabalhar, olha. Uma de uma dessas aí, deve valer uma grana, hein? Olha o Cuba. É o Cuba. Uh, é o Cuba. Cubarão. Ó, olha essa. Sai dessa aí. Vira, 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 vira. O cara acende a ponta aqui, ó. É um marco, meu. Uma arma aqui, outra arma aqui. É, é. Obrigada, ali. Aqui, ó. Um... É, uma espada. Parece um anjo, aí, sei lá. Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Abaixa a cabeça. Aê, aê, aê. Olha o tamanho da frieira, meu. Olha o tamanho da frieira que tem ali. Olha o tamanho da frieira que tem ali. Olha o cara de leco. O cara montou, montou a guitarra inteira. Caracas. O que é isso, meu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porra, tem mais de dez. Olha isso aí, meu. Essa é bonita, hein? Essa é legal. Ó, do Mari. É o Copa. Copa Tropa Junior. É, várias guitarras. Oh, essa aí. Oh, olha essa aí. Uma mulher. O cara toca a guitarra ou a mulher? Uma sereia ali, pelo exemplo. Quatro, guitarra com quatro. Opa, a sereia aqui. Foi dois, eu tenho cinco ali. Mais três armas. Virou moda agora, fazer guitarra com arma, é isso? É, não é guerra. E essa aí é? É, não é guerra no palco. O que é isso? Faz um fofo, meu. Essa é a sereia, uma textura diferente. É, uma textura diferente. Isso aí. Outra arma. Outra arma. Vamos ver aqui. Ué, cadê? Parou? 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 Eu acho que eu vou ter que passar. Eu acho que eu vou ter que passar o bambu pra você de novo. Puta, passa o bambu aí, meu. De novo? De novo, de novo. Passa o bambu que eu seguro, meu. Passa, passa, passa aí. Passa o bambu aí, porque ó, ele enverga, mas ó, não quebra. Mas você vai segurar o bambu de novo, é isso? Ah, eu seguro, seguro. Então vai bambu pra você, já mandei aqui o bambu pra você. Ih! Ih! Ah, cadê? Cadê o quê? Cadê? A guitarra. Que guitarra? A guitarra. Ou será que aquilo ali é uma guitarra de bambu? Olha, mais uma guitarra maluca. Olha, esse aí parece o Diamond Daryl do Pantera. É um pouquinho diferente, mas parece. Essa aí parece uma do Metallica, mas um pouco diferente também. Olha, essa aí eu nunca vi, não. Olha, parece uma Flying V, mas diferente. Olha os designs, cara. Olha a orelha. Cada coisa que os caras inventam, não é? Olha lá o sax. Uma guitarra sax. Uma guitarra sax. É, isso aí. Você toca algum instrumento, Mr.? Não, não, eu não toco nada. Eu toco guitarra. Ah, é? Eu tenho uma guitarra Flying V. Ih, é bom? Flying V, pô, é show, é show, show de bola. É uma, na verdade, montada, né? Por luthier e tudo, né? Olha aí sim. É, olha essa aí bonitinha. Olha essa daí, mano. O pessoal tá perguntando, deve estar perguntando por que tem teclado. Olha, essa é do Jaspion. Olha, 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 olha. Jaspion, olha lá, olha, olha. Jaspion. Não, pera, para, 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 para. Ah, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Porque, meu, guitarra do Jaspion. Quem tocaria numa guitarra do Jaspion? O que você acha? Eu não sei, acho que é um japonês, né? Do Jaspion? É, do Jaspion. Sabe a música do Jaspion? Não. Como é? Não lembro. Jaspion, oramigo darameno. Jaspion, oramigo darameno. Aí depois o solo. Ô, bê, ômega, ômega, bê, 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 bê. Jaspion. Aê, vamos andar mal, vai continuando aí. Vamos lá. Aê, aí, ó. Mais uma malucona aí. Sai da frente aí. Não sei. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Uma maravilhosa supera daquelas mais de dez que a gente viu, né? É, várias fotos. Um cavalo na frente. É. Os desenhos bonitos que eles fazem, né? Olha, mais uma. Ô, Homem-Aranha. Homem-Aranha e Batman, né? Superman. É, Homem-Aranha e Batman. São super-heróis aí. Aí são os deuses do Olímpico, parece. Do Olímpico, é verdade. Aí, mais uma aí. Opa. O que é essa aí? Cara, tá bom. Não sei. Não identifiquei, cara. Assim foi rápido, não identifiquei. É essa aí? Ó. Ó, bonito, hein, meu? Bonito, hein? Ô, escorpião, cara. Escorpião, ó. Passar pra você aí. Passar pra você aí. Passar pra você aí. Com o do cavalo, ó. O que você tem que falar do escorpião? Do escorpião? É, tem que tomar muito cuidado, né, meu? Por quê? Ah, meu. Escorpião é onde pica, mata, né, meu? É, escorpião é onde pica, mata. Pode ser no braço, onde é. Picou, não, lascou, meu. É, mas depende também do tamanho do escorpião, né? Exatamente. Porque quanto menor o escorpião, maior é o veneno dele, não é isso mesmo? É, exatamente. Depende da picadura do escorpião. É, se for... Continuar aqui com o vídeo, ó lá. Continuar aqui com o vídeo, ó lá. Aí, ó. Dois cavalos, é uma coisa meio louca, né? Ó. Mais uma, mais uma, mais uma. Ó, eu tava vendo mania aí, isso é tudo curso. Olha, isso é uma pérola. É pérola ou estral, sei lá o quê? Uia, rapaz. Tem os cachorros ali, meu. Essa aí, não, não, não. Peraí, 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 peraí. Vou parar, vou parar, vou parar. É, os pudelzinhos. Não, a guitarra anterior, sinceramente, eu acho que a guitarra daquele filme, como que é aquele filme dos vampiros lá? Que chama? Que chamava, é... Não, dos mais recentes lá, do... Nossa, tá na ponta língua e não sai. Eu não... Muito bom, muito bom, fantástico. É... Eclipse, tem um eclipse, tem uma parte do filme que é eclipse, chama, eclipse. Ah, o que é, exatamente. Como chama lá os caras lá? Puta, esqueci, rapaz. Ah, lembrei, 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 lembrei. Fala, fala, aí você não esqueça. Fala, fala, fala. Crepúsculo. Ah, aê! Isso aí, o caí. Crepúsculo, é isso, né? É crepúsculo, rapaz. É isso aí. O importante é crer no filme. É, é cre... Crepúsculo. Crê-púsculo, é. Você tem que crer, né? Tem que crer. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa No Bambu, né, mister? Isso, exatamente, Nandu. É esse programa agora do No Bambu. Nós falamos bastante sobre guitarras e acabamos se estendendo a um filme muito importante. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Logo, logo a gente se vê mais uma vez em mais uma edição do programa No Bambu. Você acabou de assistir a mais um programa exclusivo do Portal 3D. Realização Portal 3D Produções